Tudo bom? Eu sou Mirella Pisani e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de crimes reais aqui no Histórias Sinistras. Hoje a gente vai falar sobre o Chico Picadinho, um psicopata brasileiro que cometeu crimes extremos aqui na cidade de São Paulo. O Francisco Costa Rocha, ele matou duas mulheres e pra esconder o corpo, ele picou essas mulheres. E eu vi muitas fotos desse esquartejamento. E aí eu tava conversando com ele, que é um gentleman. Sério? Nossa, o cara é... se eu convidar ele pra um jantar na minha casa, você não vai saber nunca que ele tenha se passado. Caramba! Mas antes de entrar na história, só um recadinho. Se você também é fã de casos sobrenaturais e mistérios, já se inscreve aqui no canal, porque a gente fala sobre tudo isso. Então, por favor, deixa seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e continuar te entregando os meus vídeos. Agora sim, bora pra história. Ninguém na vida deseja ou pensa em cometer um crime com essas características. Bom, vamos começar bem do início e entender como foi a infância desse cara. Esse é um ponto extremamente importante, porque o próprio Francisco revelou nas entrevistas que sofreu diversos abusos sexuais do marido dessa mulher que cuidava dele. Ele também disse que a moça nunca soube sobre os abusos, e muito menos a mãe dele, já que eles chegavam a ficar semanas sem se verem. Esse homem era muito agressivo e espancava diariamente a esposa. Além disso, quando o Francisco desobedecia, ele também apanhava bastante. Mas quem batia nele era a mulher, ou seja, um ciclo infinito de violência. Ainda na época em que ele viveu nessa casa, um dos seus passatempos favoritos era algo muito cruel. Ele gostava de sair pra matar gatos. Bom, depois que o Francisco cresceu um pouco, ele voltou a morar com a mãe em Vila Velha, e lá ele presenciava a visita de diversos homens em casa. E sempre que isso acontecia, a mãe trancava ele no quarto, e ele só podia sair de lá quando amanhecia. Ele também conta nas entrevistas que foi nessa época que ele entendeu que a mãe se prostituía pra conseguir sustentar os dois. E segundo o próprio Francisco, saber desse fato, somado a todos os abusos que ele tinha sofrido, foi o que gerou toda a explosão de ódio e violência anos mais tarde. Nesse período, ele já demonstrava sinais de agressividade e brigava muito com a mãe. Até que depois de uma briga feia, onde ele a humilhou e a agrediu, ela decidiu expulsá-lo de casa. Então, ele passou a viver de pequenos serviços e alguns furtos, e logo se viciou em álcool e outras drogas. Ele também passou a gastar boa parte do dinheiro com jogos de azar e prostitutas. O primeiro crime aconteceu quando ele tinha 24 anos, em 1966, no bairro da Luz, região do centro de São Paulo, conhecida na época como Boca do Lixo. Ele morava em um apartamento da Rua Aurora, que dividia com um amigo, que era médico cirurgião da aeronáutica. Esse cara se chamava Caio, ele era um homem casado que utilizava o lugar pra encontros extraconjugais. Nesse período, o Francisco ainda mantinha os vícios em álcool e drogas, e também em mulheres. A primeira vítima foi uma bailarina austríaca que vivia há poucos anos no Brasil, chamada Margareth Suida. Ela também era uma mulher de vida boêmia e eventualmente se prostituía. Os dois se conheceram ali mesmo, na região, e depois de beberem muito e passarem por diversos bares e boates, o Francisco convidou a Margareth pro seu apartamento, e ela aceitou. Chegando lá, eles fizeram o que tinha que fazer, e logo em seguida ele se tornou muito violento, e então atacou a mulher. Ele chegou a estrangular a Margareth com as mãos, e terminou o crime passando o cinto em seu pescoço. Bom, agora ele tinha um corpo dentro de casa e precisava se livrar daquilo. Então, ele a arrastou até o banheiro, colocou de barriga pra cima na banheira, e usou os primeiros objetos que encontrou. Uma lâmina de barbear, uma tesoura e uma faca. Enfim, eu não vou aqui dar muitos detalhes de como isso aconteceu, mas vocês já podem imaginar que o corpo ficou bem menor do que era, e o banheiro bem sujo de sangue. O próprio Francisco contou que demorou de 3 a 4 horas até conseguir desmembrar a vítima e separar dentro de sacolas, antes do colega chegar no apartamento. Mas quando o Caio chegou, ele logo foi contando que tinha matado uma pessoa. Não contou como e nem porquê, só disse que o corpo ainda estava dentro do apartamento. Ele também pediu um tempo pra que pudesse avisar sua mãe e conseguir contratar um advogado. E, de fato, ele viajou à procura da mãe. Só que quando ele chegou na cidade, ele não teve coragem de se encontrar com ela. Ele só falou com uma amiga que algo muito grave havia acontecido, e pediu pra ela avisar sua mãe. Quando ele voltou pra São Paulo, o Caio já havia avisado a delegacia de homicídios. Francisco foi detido e, surpreendentemente, não reagiu à prisão em momento algum. Ele foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, somado a mais 2 anos e 6 meses pela destruição do cadáver. Depois, ele teve a pena reduzida pra 14 anos e 4 meses de reclusão. Na prisão, ele estudou, trabalhou diretamente com a diretoria da cadeia e até mesmo teve um breve casamento. Em 1974, 8 anos depois, ele obteve a liberdade por bom comportamento. Dois anos e 5 meses depois de ser solto, o Chico Picadinho voltou a atacar. Em setembro de 1976, ele violentou e tentou estrangular uma prostituta chamada Rosmarie Michelucci, em um motel da Zona Leste de São Paulo. Ela se defendeu com chutes, mordidas, socos e gritos e conseguiu se livrar dele. E apesar de ter levado uma facada, ela sobreviveu e o Chico conseguiu escapar. Um mês depois, em outubro, ele voltou pra região da Boca do Lixo. Num bar, ele conheceu outra prostituta, uma mulher chamada Angela Silva, que era conhecida como Moça da Peruca. Depois de beberem bastante e acertarem o preço do programa, ele a levou pro apartamento, que tinha acabado de alugar há poucos meses, na Avenida Rio Branco. E assim como no primeiro crime, depois do ato, ele espancou e estrangulou a mulher com um cinto. Ele também desmembrou o corpo, só que dessa vez em pedaços menores e tentou ainda jogar algumas partes pelo vaso sanitário. Os pedaços maiores ele colocou dentro de uma caixa de papelão e fugiu em seguida pro Rio de Janeiro. Só que, antes, ele ainda avisou novamente o amigo Caio e pediu mais uma vez um tempo pra conseguir se comunicar com a mãe e contratar advogados. O amigo, claro, mais uma vez entrou em contato com a delegacia de homicídios e o Chico foi preso, 28 dias depois, em uma praça de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E aqui vem uma informação muito curiosa. Quando os policiais chegaram, ele tava lendo uma matéria justamente sobre os crimes que ele próprio havia cometido. Bom, nesse segundo julgamento, a defesa alegou que o motivo do crime não seria torpe, destacando que Francisco sofria de insanidade mental. Então, depois de ser examinado, ele foi considerado semi-imputável, por possuir personalidade psicopática do tipo complexo. Mesmo assim, o Conselho de Sentença condenou Francisco a 22 anos e 6 meses de reclusão. Em 1994, ele foi submetido a novos exames psiquiátricos, e então foi transferido pra Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, com o objetivo de receber tratamento médico. O Ministério Público, no entanto, decretou que ele deveria permanecer em estabelecimento psiquiátrico em regime fechado. A defesa ainda tentou que ele fosse solto, porque a pena já havia sido cumprida, mas o STF negou o pedido por unanimidade de votos. No dia 1º de março de 2017, ele teve a sua soltura determinada pela juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, na primeira vara de execuções penais de Taubaté. Até então, ele permanecia em regime fechado na Casa de Custódia de Taubaté, desde dezembro de 1998. A juíza classificou o regime fechado de Chico como absolutamente ilegal, já que excedia os 30 anos previstos pela lei. Na decisão, a juíza destaca que Chico confirmou a intenção de, abre aspas, integrar-se socialmente, mostrando-se bem, seguro e determinado nesse propósito, assim como bastante lógico no raciocínio desenvolvido e coerente em suas colocações. Fecha aspas. Chico Picadinho, hoje com 81 anos, está cumprindo pena com finalidade médica ainda na Casa de Custódia, considerada o melhor local para abrigá-lo civilmente. Só que agora, né, não mais em regime fechado. Bom, pra finalizar, uma curiosidade. Francisco, até hoje, passa os dias lendo e praticando pintura. Segundo ele próprio, ao cometer seus crimes, ele agiu sob a influência do romance Crime e Castigo, de Dostoiévski, a quem chamou de Deus em uma entrevista. Ele também é um grande fã do autor Franz Kafka. Bom, a história é essa. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre o Chico Picadinho e quais outros serial killers brasileiros. Vocês têm curiosidade de conhecer um pouquinho mais a história e os crimes. Tá bom? Um beijo, deixa teu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!